Meu Deus! Puta que pariu! Filho da puta! Fala qual foi? Sejam bem-vindos ao meu canal e aqui quem fala é o God. Bom, como vocês estão? Beleza? Tranquilos? É bom, eu estou bem... um pouco cansado, né? Gravando aqui é uma hora da madrugada. Vamos começar o jogo novamente? Não, novamente não. Vamos continuar onde parei, formatei o computador, mas mesmo assim eu posso continuar com o meu jogo, já que me Steam salva. Meu coisado aqui. É o sono. Deu seu sono. De onde parei? Nossa, não. Faz tempo, hein? Pariu. Iniciva com a ação de extração. Ah, caralho! Eu lembro disso aqui. Puta que pariu. Eu lembrei, eu lembrei disso aqui. Eu lembrei. Agora eu lembrei. Ai, caralho. Tá, foi três aqui. Ótimo. Eu lembrei, eu lembrei disso aqui. Vamos. Vamos. Aqui, ó. Ah, não é que não? Ainda não é. Tá, eu lembrei disso aqui. Opa! Agregou ele no sistema. Obrigado, senhor. Muito obrigado. E... Vamos lá, vamos lá. Um... Dois... Dois... Ih, caralho! O Alien chegou. É o Alien, né? É o Alien, mano. Tá fazendo barulho aqui. É o Alien. Certeza que o Alien, o Alienzinho. Ali é o Exoter. Ali é o homem da puta. Olha o nome que tá puta puta. Olha o nome que tá puta puta. Olha o nome que tá puta puta. Desgraça. Sai daqui. Sai daqui, Otaro. Sai daqui, Otaro. Sai daqui, Otaro. Otaro. Ribley, você está bem? Ribley. Ah, eu esqueci o botão de gaixar, viado. Mas já lembrei. Pode ir, Ribley. Depressa. Ah, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro de parei. É aqui mesmo. Eu já tinha estudado o local. Já tinha dado erro algumas vezes aqui. Mas eu já tinha estudado o local. Daqui pra frente eu não sei. Porque... Dá muito erro. Eu... Tipo, eu tentei gravar. Mas tava dando muito erro. Por causa do gravador. Essas coisas aí. Essas coisinhas aí. Essas coisinhas mínimas. Tem como ir mais? Eu não quero parar aqui não. Agora não vou ter que parar aqui. Eu acho que voltou cagaço. Já era. Durou pouco, sabe? Mas é bom. Dura um pouquinho. Aqui. Como que eu uso? Isso aí. Cadê ele? Então eu tô aqui. Pra onde que eu tenho que ir? Ataque de ouvir. Aqui. Opa. 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 Agora vamos ver pra onde que a gente tem que ir. Estamos olhando pra cá. E temos que ir pra... Ah, eu tenho que ir. Ah, eu tenho que dar a volta. Beleza. Pego aqui. Primeira vira. Atravesso. Vamos lá. Tá. Pessoal. Prestando muita atenção. Ali. O Ali tá muito espertinho. Pra meu gosto. Sai daqui lá. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Eu me perco muito fácil gente. Desculpa. Eu sempre vou ficar olhando o mapa o tempo todo. Porque eu me perco muito fácil. Eu me perco fácil demais. Literalmente eu me perco muito fácil. Vamos ver aqui pra ver se eu consigo modificar alguma coisa do sistema. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Serviço. Não dá pra modificar nada. Então eu lasco. Vou olhar. Tentou me trollar essa piada. Será que eu consigo passar por aqui? Não. Opa. Opa. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu. Ele tava aí. Mas ele saiu. Tá. Daqui. Eu tenho que entrar aqui. Olhando pra cá. É claro. Olhando pra cá. E dar a volta à primeira esquerda. Devo por aqui. Beleza. Devo por aqui. Olha pra cima ele. Opa. Oh. Não dá pra colocar mais sucata. Caralho mano. Eu tô cagado aqui. Eu lembrei. Não parei jogar essa porra. Não. Não parei jogar essa porra. Não tem nem por aqui. Caralho mano. Eles estão tretando ali. Em algum lugar por aqui eles estão tretando. Nossa mano. Eles estão tretando por mim. Vou dar meu pé daqui. Não. 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 É. Não. Não. Onde que eles quiserem estar? Tem gente aqui, gente, tem gente aqui Não tem mais? Cadê o cara que tava aqui? Tinha gente aqui, velho Tinha gente aqui, tinha gente aqui De fato, tinha gente aqui Olha aí Olha o mapa aqui Ih, caralho, ele brotou Tá, eu tenho que entrar na primeira Ou da primeira pra esquerda A primeira pra esquerda ou a segunda pra esquerda Tanto faz, mas tem que sair algum pra esquerda Desceu aqui Desceu Não se mexer Não se mexer Não se mexer Veio, tinha alguém aqui De fato, tinha alguém aqui Eu tinha dado uma pausa aqui porque eu tava arrumando meu micro Porque o som do sistema tá realmente muito alto Peraí, eu vou dar outra ajeitadinha aqui Beleza, agora encaixei Porque o alien parece que ele se foi Então vamos lá Se o alien se foi Não tem nada a nós temer Mentira, tem que temer sim Temer, 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 temer Temer Nós teme pra caralho Nós teme pra porra Nós teme pra caralho Nós teme que se alegrar Então eu vou falar merda Eu falo merda Eu vou falar merda Eu vou falar merda pra caralho Porque ó Eu não quero ficar Tenso Ah, não me diga Não me diga, velho Peraí, eu já não tinha jogado essa parte Eu já não tinha jogado essa parte aqui Eu já não tinha jogado essa parte aqui Eu já não tinha jogado Peraí Ah, peraí Eu acho que eu lembrei Ah, peraí Eu lembrei, 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 lembrei Eu passei por aqui Só que aqui não dava pra ser aberto Agora dá pra ser aberto Aí Cheguei, caralho Cheguei Meu Deus Puta que pariu Filho da puta O que que tá acontecendo? Minha gente O que que tá acontecendo? Caralho, mano Eu tomei um susto, mano O jogo parecia 3T pra mim, tá ligado? Olha o Paladino Ei, Paladino Saúde pro Paladino aí, gente Aqui é o meu parça pra caralho Tipo, eu fiquei com o maior invejo do Paladino Peraí minutinho Eu falei Fiquei com o maior invejo do Paladino Porque ele botava seus amigos No channel dele Ali tem uma escada Ah, não Será que é pra subir? Mara Escada Porque gelo tinha Fogo? Não lembro isso Gelo? Ah, não Deve estar falando merda Eu não falo merda Com certeza Não tá falando merda Eu gostaria que vocês me falassem Me corrigissem Agradeço Ah, caralho Foguinho do caralho Mano, eu dei fogo Mano, eu acho que eu sou um alho também Mano Porque o tanto de ódio Que eu tô com esse fogo Eu vou te falar E agora O que eu faço? Caralho Pra cima Eu tô de parco Porque essa mina não aprende Sabe? Pariu Oh, eu soube aí Eu soube aí Eu soube aí Eu tô alto aí Soube, soube aí Soube, soube, soube Soube, soube Cheguei Agora Vamos usar o medkit Sinceramente Vou com bastante choque Segura aí Pronto Tá bom Peraí Opa Criador, revolver Claro, revolver Bastante choque Bastante choque Falta carregar Peraí Vamos carregar Bastante choque Carregou bastante choque? Carregou bastante choque Mulher Não quer carregar? Beleza Vamos carregar então Toma um tempo Vamos lá Caralho Doido O alien me deu um susto Do caralho Eu devo estar falando alto Pra caralho Não sei Eu devo ter regulado Mal o microfone Se eu regulei mal Me desculpem Se eu estiver estourando As orelhas De vocês Como assim escalar? Ah tá Peraí Escalar não Ó O jogo deu uma acalmada agora Agradeço Obrigado Por você dar aquela acalmada gostosa Eu tava precisando né Depois desse ataque No coração Que você me deu Thank you Thank you O que que é isso? Bateria Por que tá balançando Desse jeito aí O que é isso? Oh Voltimos 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 aqui Beleza Vamos embora Caraca mano Conquista alcançado Pego na armadilha Como assim Pego na armadilha Ah peraí Eu fui pego Ou o bicho foi pego Eu não sei agora Eu não sei O que que dizer isso aí Ih Caralho Tá tudo pegando fogo Meu Deus Pra onde que eu vou? Tá tudo pegando fogo? Caralho Encontro elevador alternativo Tá beleza Aqui que eu faço a mágica Né Otaro Ah peraí Mágica Não sou lá Mas eu Eu escalo Esse é o meu poder especial Escalar Com o poder de escalar Eu vou combater Qualquer alienígena Que me passa Não mentira Desculpa aí Não tá falando de você Tá falando de outro alien Tá bom Bastão de choque Não tem como criar Bastão de choque Medikit Aqui tem como criar Medikit Cria aí Liberar espaços Opa Não tem como Catar agora Não tem como Peraí O que que eu faço? Ruído Sinalizador Tem como criar Não Ruído tem Aqui Esse açucato Merda Vamos sair daqui Não quero enrolar mais não O que que é aquilo? Mano O alien tá aqui dentro Velho O alien tá aqui dentro Não tem nada aqui Né Beleza Mano Deixa eu ficar Tá pra caralho Eu não consigo Catar Valeu aí Me avisar pra porra nenhuma Obrigado por me avisar Bom pessoal Eu vou terminar esse vídeo por aqui Sim ele foi curto Foi bem curto aqui Tanto que eu não fiz tantos cortes Assim no Na gameplay Como eu costumo de fazer Né É mais porque é uma volta Eu quero agradecer a todo mundo Que vem me acompanhando Todo mundo que me acompanhou Desde o início Vem me apoiando aí Eu prometo estar trazendo Coisas novas no canal O melhor qualidade Quem sabe Fazer um streamer Futuramente Twitch Essas paradas aí Essas merda aí toda Obrigado a você Se você curtiu Dê aquele like Compartilhe com seus amigos Se você gostou E estamos logo mais Com novas Conte o novas Novas Mano Eu falo tudo errado Eu falo tudo errado Valeu aí Falou Tchau Tchau